Mais uma vez estamos juntos na caminhada de fé, na caminhada cristã. E hoje, de uma forma muito especial, eu tenho uma palavra de Deus para abençoar o seu dia, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Hoje é o dia da ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. E hoje eu quero muito fazer uma oração para que aquilo que na sua vida de alguma forma morreu, de alguma forma deixou de ter vida, que hoje você possa ver ressuscitar na tua vida. A tua fé, a tua esperança, os teus planos, os teus sonhos, seja lá o que for, hoje eu tenho uma palavra de ressurreição para o seu dia, para a sua vida. E eu quero compartilhar essa palavra logo depois que nós fizermos a nossa oração da manhã. E para essa oração, eu quero muito que você confie, acredite que Deus pode mudar a sua sorte, mudar a sua história. Por isso, coloque aqui nos comentários o seu nome, o nome das pessoas especiais para você, pessoas para quem você também quer dedicar esta oração, esta oração para ressuscitar aquilo que perdeu vida, aquilo que perdeu a força, o ânimo na sua vida, na vida daqueles a quem você ama. E eu quero muito que você confie que hoje Deus fará algo novo na sua vida. O nosso Senhor Jesus ressuscitou. Ele vive e reina e está pronto para abençoar você, a sua casa, a sua família. Vamos? Vamos escrever aqui nos comentários? Escreva nos comentários o seu nome, o nome das pessoas para quem você quer dedicar esta oração. E nós vamos juntos para a presença de Deus. Aproveite e deixe o seu gostei. Isso é muito importante. Aperta aí no gostei, porque quando você aperta nesse sinal de joinha, nesse gostei, você está sinalizando para o YouTube que este vídeo é um vídeo relevante e ele pode mostrar para mais pessoas. Então você me ajuda muito quando aperta no gostei. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber aí as notificações das nossas orações e diariamente você será colocado em oração aqui, entre os inscritos do canal. Então, inscreva-se. E agora, vamos para a presença de Deus em oração? Vamos para a presença daquele que tudo pode? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do Teu altar agora eu apresento a minha vida e a vida de todas as pessoas que estão comigo. Senhor, eu te peço, visite agora os lugares onde há pessoas que carecem da Tua intervenção divina. Pessoas necessitadas, pessoas que precisam de uma palavra. Visite cada uma delas agora, Senhor. Alcance especialmente os mais necessitados. Alcance aqueles, ó Deus, para os quais os médicos trouxeram um diagnóstico de morte. Senhor, visita agora os desenganados pela medicina, pessoas para as quais os medicamentos, a terapia, o tratamento não está fazendo efeito. Pessoas que precisam de um milagre. E um milagre urgente. Meu Deus, visita agora todos aqueles que estão enfermos, necessitados de uma cura. Eu peço, Senhor, traga a cura, alivia as dores, afasta, meu Deus, todo o mal que está afligindo a saúde desta pessoa. Eu peço também, Senhor, por tantas famílias desesperadas, com filhos e filhas, em caminhos de morte, de destruição, alguns entregues aos vícios, Senhor, em nome de Jesus, venha nesse momento libertar aqueles que estão aflitos, aqueles que estão aprisionados nas garras do pecado, nas garras da destruição do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, liberta agora, liberta todas as pessoas de vícios, de hábitos escravizadores, de forças malignas que têm tirado a sua paz, a sua alegria. Pessoas que estão dominadas por práticas que têm levado-as à destruição e à perdição. Senhor, eu peço, visita também aqueles que estão em crise financeira, pessoas que estão desempregadas, endividadas, pessoas que precisam de um recurso, pessoas que estão padecendo com muitas necessidades. Visita essas pessoas, traga a provisão, Senhor. Ajuda aqueles que precisam de um recurso urgente. Visite aqueles que têm também os seus negócios e estão precisando de recursos e de clientes. Pessoas que precisam da Tua ajuda, meu Deus. Visite-os, traga recursos, envia clientes, afaste-os do prejuízo, da maldade, do roubo, do engano. Afaste do caminho deles toda pessoa maldosa, enganosa. E agora, Senhor, eu peço, traga restauração aos casamentos, aos relacionamentos, às famílias que estão em conflitos, famílias que estão vivendo um tempo de desacerto, de contendas, de brigas, de confusão. Senhor, traga paz e harmonia a cada lar que aqui está representado. Visita, meu Deus, os nomes das pessoas que estão aqui nesses comentários. Alcance cada uma delas com o Teu milagre. Assim, eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Muito prazer. Eu sou o seu irmão em Cristo, Ney Santos, e é com muita alegria que eu convido você para a nossa oração da manhã com uma palavra de Deus. E a palavra de Deus que eu trago hoje está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo o relato da grande ressurreição. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Jesus ressuscitou. Essa é a palavra de ânimo que eu trago para você neste momento. Jesus ressuscitou. E se ele venceu a morte, com ele nós também podemos vencer. É isso mesmo. Jesus venceu a morte. E se Jesus venceu a morte, com Jesus também podemos vencer a morte em nossas vidas. É importante que você, meu irmão, que você, minha irmã, saiba que a principal das mortes que nós precisamos vencer na vida é a morte espiritual. Porque a morte espiritual é aquela que está tomando conta de muitas pessoas. Nós vemos diariamente pessoas que aparentemente, olhando para suas roupas, até mesmo para sua aparência, pela forma que elas vivem, você pensa que essas pessoas estão completamente vivas. Mas elas estão mortas espiritualmente. E eu não estou falando simplesmente daquelas pessoas que vivem naqueles pecados que são aparentes, pecados públicos, como muitas vezes algumas pessoas pensam que só estão vivendo uma vida de morte espiritual aqueles que estão se prostituindo, aqueles que roubam, aqueles que cometem crimes, aquelas pessoas as quais a sociedade já nem aceita no convívio, no convívio comum social. Aquelas pessoas que são marginalizadas até pelos seus atos, pelos seus crimes. Eu não falo somente dessas pessoas. Eu falo, inclusive, de pessoas que mesmo dentro de uma igreja, mesmo sendo religiosas, às vezes estão mortas espiritualmente. E eu digo isso com base naquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Quando o apóstolo Paulo vai falar com os seus irmãos, a quem ele está ministrando, acerca da vida, acerca da palavra de Deus, ele vai dizer que estavam mortos em seus delitos e pecados. E ele se inclui nessas pessoas, dizendo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí você olha para a vida do apóstolo Paulo, ele sempre foi um homem que procurou obedecer a lei de Deus. Ele conheceu a lei de Deus desde a sua infância. E ao longo da sua vida, ele procurou cumprir essa lei. Ele procurou ser um homem exemplar, religioso, e tão zeloso dessa lei ao ponto de perseguir aqueles a quem ele pensava que estavam contra a lei de Deus. contra o próprio Deus. E então, estando vivendo uma vida religiosa, ele teve um encontro com Jesus. Enquanto ele ia para Damasco, para ali aprisionar pessoas, os quais ele imaginava que eram contra Deus, porque estavam seguindo a Jesus, ele tinha em suas mãos cartas que lhe davam autoridade para aprisionar aquelas pessoas. Mas, na estrada de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Ele viu uma luz mais forte do que o sol do meio-dia. E ali ele caiu por terra. E então, do meio daquela luz, uma voz disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a voz disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir daquele dia, Saulo, teve uma experiência, um encontro com Jesus, e nasceu de novo. Somente a partir daquele dia, ele passou a ter vida de verdade. Então, todo aquele que ainda não teve um encontro genuíno, verdadeiro com Jesus, o autor da vida, ainda vive morto em seus delitos e pecados. Há muitas pessoas que talvez têm aparência de que vivem, mas estão mortas em seus delitos e pecados. Porque ainda não receberam Jesus Cristo como seu Senhor, como seu autor da vida. Porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele também disse, eu sou o pão da vida. Ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você realmente quer ter vida, você precisa ter Jesus. Então, hoje, eu quero deixar esse convite para você ver ressuscitar na tua vida a tua fé, a tua esperança, a tua espiritualidade, os teus sonhos, os teus planos. hoje, Jesus quer ressuscitar aquilo que perdeu vida em ti. Mas Jesus, acima de tudo, quer trazer vida àqueles que estão mortos. Talvez, nesse momento, você se sinta assim. Uma pessoa que até é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, íntegra, que procura fazer aquilo que é direito. Mas você sente uma tristeza, um vazio, algo lhe falta. talvez, o que lhe falta é o próprio Jesus. É você ter uma experiência de nascer de novo da água e do Espírito. Nascer de Jesus. Não da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E para isso, eu quero orar com você agora. Querido Deus, em nome de Jesus eu peço, faça-se cumprir na vida daqueles que me ouvem agora a tua promessa. A promessa de conduzir aqueles que recebem Jesus ao novo nascimento, a nascer da água e do Espírito. Há pessoas que se sentem mortas, há pessoas que estão conscientes dos seus delitos e pecados e agora se aproximam de ti, meu Deus, confiando na promessa do Senhor. E eu peço, traga vida a essas pessoas, que elas possam agora sentir a presença maravilhosa do teu Espírito Santo, conduzindo-as ao novo nascimento, que elas possam sentir a presença do Senhor agora, trazendo vida, ânimo, vigor, esperança e fé para cada uma dessas pessoas. Visita, meu Deus, agora aqueles que foram colocados aqui em oração, que estão vivendo uma vida de destruição e morte, mas os seus entes queridos apresentam essas pessoas clamando para que o Senhor traga vida para elas e esse também é o meu pedido, traga vida e ressurreição para aqueles que estão vivendo na morte, na destruição, no pecado, na perdição, Senhor. Eu peço, meu Deus, também, nesse dia a tua bênção e peço que o Senhor faça milagres na vida daqueles que oram comigo. Eu oro também, meu Pai, pelos meus ofertantes, essas pessoas que me ajudam a ajudar os nossos semelhantes, os mais necessitados. Eu peço que o Senhor faça-se multiplicar os recursos na vida desses ofertantes, que o Senhor derrame da tua paz, da tua bênção, da tua alegria, da prosperidade que vem do céu sobre a vida desses ofertantes. Abra portas, abra caminhos, que eles possam prosperar mais e mais e mais e assim glorificar o nome do Senhor Jesus, compartilhando, repartindo, abençoando vidas e assim semeando no reino de Deus. Eu peço também, Senhor, levanta mais ofertantes para que assim possamos alcançar mais vidas, mais pessoas e amparar mais pessoas ainda, Senhor. Abençoa cada um que está comigo em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você sentiu um desejo de também ser ofertante nessa obra, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para você entrar em contato agora mesmo. 43-92001-2973. Vou repetir, 43-92001-2973. Esse é o nosso WhatsApp, mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante, eu vou passar para você as informações para você fazer ou enviar a sua oferta e também enviarei uma oração pedindo a benção da prosperidade sobre a tua vida, sobre a vida dos teus familiares, tá bom? E se você quiser já enviar diretamente a sua oferta e depois me comunicar, esse também é a nossa chave Pix, esse número de celular é a chave Pix celular, 43-92001-2973. Mande um recado ou então avise que você fez a sua oferta porque eu quero mandar uma oração para que Deus abençoe a sua vida financeira especialmente, tá bom? E agora, por favor, compartilhe, compartilhe esta oração com todos os seus contatos, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, aperta no gostei e que Deus te abençoe. Que o seu dia de hoje seja repleto das bênçãos de Deus, sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua casa em nome de Jesus Cristo. Eu sou Ney Santos, o seu irmão em Cristo. Fique com Deus, eu estou indo com Ele também. Ainda que nunca me reveles, tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido, eu te levo em meus braços, pois sou o teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, é a minha grande prova. foi por ti, porque eu te amo, ninguém te ama como eu. amén. amén. Amém. Amém.